Os vereadores Otaviano Marques, Bartolomeu Ribeiro e Lindomar Tavares, que fazem parte da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, se reuniram com representantes da Secretaria Legislativa e Procuradoria Jurídica da Câmara para análise dos projetos que serão pautados para a reunião ordinária desta quinta-feira, 9 de abril, a partir das 2 da tarde. Bom, já estudamos, os pautados já estão prontos, são alguns nomes de rua, nomes de praça, também uma festa em Majorporto, que é um projeto do Lindomar Tavares e temos aí o projeto das contas do senhor prefeito, a comissão, a comissão especial, como o presidente é o Carlito, ele nos ligou ainda há pouco dizendo que vai entregar o parecer amanhã. Se ele entregar o parecer amanhã, quinta-feira, dia 9, ela vai entrar para a votação. Então, acho que é o projeto mais polêmico, que vai requer mais atenção, que são as contas do prefeito. Então, acho que, porque nós estamos reunindo também todas as quintas-feiras e os projetos vão ficando poucos e cada reunião assim não tem projeto ainda. Agora, tem também o projeto do Lázaro, que é o projeto do sorteio das casas, né, para as casas. E esse projeto já foi votado em primeiro turno e quinta-feira também ele entra para ser votado em segundo turno. Um dos projetos em pauta tem a proposta de instituir no calendário oficial do município a tradicional festa popular do Distrito de Majorporto, organizada pelo Conselho de Desenvolvimento Comunitário com outras parcerias. A festa já existe, ela já é tradicional, já dura vários anos, é organizada pela comunidade. E agora, a pedido da própria comunidade, nós estamos instituindo no calendário de festas do município de Patos de Minas, o que já acontece com outros eventos festivos. E eu acredito que é uma maneira de consolidar este evento de maneira oficial no calendário. Nós temos já o pedido também de outras comunidades e outros distritos. Um projeto aparentemente simples, sem grande repercussão municipal, mas que para o distrito, ele tem uma grande importância. E é um evento que acontece sempre no período de outubro, próximo ao feriado, no dia 12 de outubro, e que agrega no distrito cerca de 5 a 8 mil pessoas durante o final de semana. Então, para o distrito, para a comunidade, para as pessoas envolvidas, ele tem a sua importância sem dúvida nenhuma. E aí E aí